...tem que querer ganhar o jogo e tem que querer disputar o jogo o melhor possível. Já temos Tatiana Pinto a chegar já à sala de imprensa, Fábio Herr. Bom dia a todos. Vamos começar então com o canal 11. Com a seleção da França, bom dia Tatiana, estamos em direto para o canal 11. Pergunto-lhe o que é que Portugal tem de fazer diferente em relação ao último jogo para bater uma seleção que, como todos sabemos, é um adversário poderosíssimo. Bom dia a todos. Acima de melhorar aquilo que depende de nós e que não correu assim tão bem contra a Noruega, sabemos que a França é uma seleção poderosíssima com jogadores a atuar nas melhores ligas do mundo. Mas lá está. O nosso momento de reflexão já foi feito e estamos aqui prontas e a preparar já o próximo jogo na terça-feira com a França. Bom dia, bom dia. Doutor Michelés para a agência Ludo. Esta é a primeira conferência depois do jogo na Noruega. E no jogo na Noruega, Portugal apresentou a saúde limitada no seu ataque. A Kika estava no banco, mas não participou. A Telma estava na bancada, estava indisponível. Pergunto-lhe se essas ausências acabaram por condicionar Portugal para discutir o jogo de outra maneira, poder eventualmente marcar, tendo em conta o valor destas duas jogadoras. E se para o jogo com a França, prevês que isso também possa melhorar, até eventualmente contando com elas, para Portugal deixar, neste caso, outra imagem ofensiva, que não conseguiu o jogo com a Noruega? É lógico que talvez, sim, nos tenha feito alguma falta, mas aqui neste espaço de seleção, qualquer jogadora que não esteja faz sempre falta, porque somos um grupo bastante unido, coeso, e mesmo as que não estão aqui, que já estiveram, também obviamente farão a sua falta. Mas sobre o jogo de terça-feira, é usar aquilo que temos, porque temos uma equipa bastante completa, recheada de talento, de jogadoras que estão preparadíssimas para dar o seu melhor, e certamente isso irá acontecer na terça-feira. Atena, no jogo contra a Noruega, Portugal, nos oito minutos, já estava a perder por 2-0. Considera que agora para o próximo jogo, a chave passa um bocadinho por isso, evitar que isso aconteça, para depois Portugal fazer aquilo que já fez em outros jogos? Sim, é lógico que não foi o arranque que nós esperávamos, foi realmente, os primeiros dez minutos, logo a sofrer dois golos, foi um bocadinho, foi um momento infeliz da nossa parte, é verdade, mas lá está, nós já refletimos o que tínhamos a refletir, e neste momento encontramos-nos já a preparar e a pensar o jogo de terça-feira contra a França, e obviamente que esse tipo de coisas não devem nem podem acontecer neste nível, porque pagam-se muito caro. A qualidade da França é conhecida, estamos a falar de uma das melhores seleções do mundo, ainda assim, tendo em conta também a imagem que Portugal tem apresentado contra outras das melhores seleções do mundo, leva a que também acredites que seja possível mudar a imagem do jogo com a Noruega, nomeadamente o resultado, e conseguir uma boa prestação, mesmo com a qualidade que é conhecida à França, a líder deste grupo, a vencedora deste grupo, diria. É possível também Portugal sair de competição, dependendo também dos resultados, mas também sair com uma boa imagem no jogo contra uma seleção tão poderosa? Eu acho que nós, Portugal, ainda que já não dependamos só de nós neste grupo, o nosso grande objetivo é, até ao fim, mostrar aquilo que somos, dar uma boa última imagem. Temos o fator casa, que eu acho que é super importante, e espero que os portugueses se desloquem em Leiria para nos ver, nós contamos com isso, mas ainda, se for possível, e nós sabemos que ainda é possível matematicamente, ainda que não dependa só de nós, vamos dar o nosso melhor até ao fim, e vão ter que esperar pelas contas finais para que se possa ver e tirar conclusões. Antena, falou aí dos portugueses, eles já corresponderam a outras chamadas, mas que importância é que acha que os adeptos podem ter neste jogo? Porque, de facto, ainda que Portugal dependa de terceiros, o objetivo ainda continua de pé e os portugueses podem ter um papel importante na terça-feira. Claro, os portugueses têm sempre um papel fundamental para nós, para nós é sempre uma motivação a extra-tê-los ali por perto, sentir o apoio desde o início até ao fim do jogo. Portanto, nós esperamos mesmo que eles se desloquem em Leiria e que nos possam dar este plus que nós tanto precisamos e fica aqui o apelo a todos eles. Antena, Portugal ainda ter esta resta e a desesperança de qualificação contra uma equipa com esta qualidade, como já falámos, é também um incentivo extra? Ou seja, já é um incentivo interessante jogar contra uma França e com regularidade, uma prova com a Liga das Nações, mas ainda ter esta possibilidade de passar aumenta também aqui as vossas expectativas para o jogo? Não diria que aumenta as nossas expectativas, mas diria que aquilo que tem que nos fazer continuar, aquilo que tem que ser a nossa motivação, é se ainda há uma resta de esperança, nós temos que agarrar-nos a ela e tentar fazer o nosso melhor, dar a nossa melhor versão para ir a jogo e tentar ganhar porque é isso que queremos. Diria mais isso. Antena, olhando aqui para o aspecto pessoal, a Antena está num novo momento da sua carreira, está no Brighton, voltou a Inglaterra. Pergunto-lhe também, ou peço-lhe um balanço também desta nova experiência no novo clube e pergunto-lhe também que impacto, que benefícios é que este novo clube, esta nova experiência, pode trazer para si aqui na seleção? Não, a minha chegada a Brighton foi algo que eu já tinha pensado há muito tempo, eu sabia perfeitamente que queria ir para a Liga Inglaterra, felizmente tive essa oportunidade e felicidade. Continuo a adaptar-me, saí de Espanha, fui para a Inglaterra, as diferenças são gigantes, continuo neste processo de adaptação, a dar-me tempo, porque é normal sentir algumas dificuldades, mas para isso é que eu fui para lá e estou pronta para o que deram ver. O que é que isso pode dar à seleção? O que eu dou sempre, estando em Portugal, em Espanha, ou em Inglaterra, a minha determinação, o meu trabalho, a minha forma de ser em campo, isso vai ser sempre inegociável, seja onde eu estiver, portanto, é muito por aí, acho que nada de novo, acho que a nível, provavelmente de ritmo, ou a nível tático, poderei ainda evoluir mais, mas isso pode sempre evoluir em qualquer fase da minha carreira, mas há coisas que são inegociáveis para mim, e essas são umas delas. Apesar do resultado contra a Noruega não ter saído daquilo que desejavas, nesse jogo, chegaste à internacionalização número 110. Olhando já esse somatório, não é tão respeitável, e ao facto de teres apenas 29 anos, já paraste para pensar um pouco nisso? Até onde podes chegar, tendo em conta que ainda tens vários anos de seleção pela frente? Não, sinceramente, não. Aliás, nem sabia que tinha feito essa internacionalização. Como é lógico que não estou a contá-las, acho que é o processo natural das coisas, eu pensei cada dia ser melhor do que aquilo que era ontem, portanto, acho que essa é a minha maior motivação, e fico muito feliz que os números sejam cada vez maiores, mas não é algo que me tire o sono. Eu gosto de estar aqui, gosto de representar Portugal, e assim que o meu corpo o permita, eu vou, e quiserem que eu cá esteja, claro, eu vou estar aqui e dar o meu melhor. Acho que pode ser agir para as mais novas, as gerações que ainda vêm, acho que é agir olharem para nós e verem que temos números de internacionalizações bastante altos, portanto, pode ser um fator de motivação para elas um dia aqui estarem e chegarem. Mais uma questão? Neste caso, damos por encerrada a conferência de imprensa. Muito obrigada a todos. Em nome da proteção, a obrigada do jogo. Chegando ao fim a conferência de imprensa de Tatiana Pinto, Portugal volta a treinar, eu regresso a Portugal depois do jogo na Noruega, o treino está marcado para as 11.